Eu gosto disto, isto é uma adrenalina que eu tenho, é pá, amanhã levantar-me, ir para o mar, é pá, ter o meu primeiro contato da manhã com o mar, está sucedido, pá, para mim, é bom, eu gosto. O que era este? Isto é o Moreira? O Moreira, é pá, o Moreira, olha lá. Este é que devo ser eu, é este aqui que vai descer agora, acorda-me, aqui é que devo ser eu. Olha lá o Moreira, olha a força do homem. Era para demorar lá, apanhar por sempre lá, Sarrões, que parecia um Tarzan, naquele tempo parecia um Tarzan. Era uma vida arriscada. Este é o João. E então, é claro, para quem via, nesse tempo, para quem via, a gente apanhar por sempre. E tinha aquilo de confusão. Pelo mais que a descuida, a gente pode perder a vida. Aquilo, aquilo, o ensinar, apanhar a gente à nossa custa. Embora, não há, 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 não há indicador, embora a gente se encoste a um mais velho. Não te descuides com o mar e não te volte, às vezes volte a honrar para o mar e esqueças do rastro. A vida, a vida está para um prazo. E é tão, a gente, temos que ter olho no mar e olho na vida. Eu considero-me como um taxista, é para dentro de uma cidade. Conheço todas as ruas, não sabe qual o que é. Eu nos despedimos, conheço todos os nomes das pedras, conheço todas as pedras, quando o mar é muito mal, é respeito. A vida, a vida, a vida, a vida, a vida.